O nosso querido Guilherme Santana está sem um quadro fixo e ele precisa acertar alguma coisa agora, então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um quadro que foi um sucesso, lembra do Chupla? Lembro, maravilhoso! Então ele vai fazer o Chupla, e se você quiser que ele continue fazendo o Chupla tem uma hashtag, se você achar uma porcaria você coloca não, eu não gostei, aí a gente terra esse quadro lá. Certo Guilherme Santana, vale a pena rir de novo, vale a pena rir de novo, vaza ou não vaza? Fica quieto, meu irmão. Quando passar a matéria você vai lá, vaza ou não vaza, se for bem você coloca não vaza, se você estiver achando uma porcaria você coloca vaza. Mas se eu imitar direitinho, não vaza, se eu imitar direitinho mesmo, não vaza. Muito bem, então pode rodar, vamos assistir, pode rodar. Muito bem, garoto, muito bem, garoto, tá? Começando mais uns baixas horas, hoje vamos arrumar uma mulher muito linda, maravilhosa para ele, Chupla! E lá, acabou o Papito! Gostou da imitação? Chupla! Papito, fala a interrogação. Interrogação é o mesmo, é o Avalonê e também os textinhos corpãs. Eu estou aqui com muita adrenalina para fazer essa matéria e pegar algumas minas. Por falar em meninas, vamos chamar ela de dar consultoria de sexo, dentre outras coisas. Larga a mim, galera! Boa noite, boa noite a todos, trouxe o primeiro caso dessa noite desse rapaz, o Rodrigo, que ele tem micropenia. São três centímetros de p*** enrijecido. Aqui nessa matéria a gente não dá, Miguel, de jeito não, vem pra cá, o Pedrinho ama! A palavra clave que significa quem sabe, chupla, 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 chupla. Tá muito louco, quantos anos você tem, Pedrinho? Muito bem! Mini menino! Ei, por que? Por que? Posso beijar sua boca? Ela está beijando, ô mano. Não, rapaz! Eu falei pra ela que estava errado, sabe o que ela falou? Hã? Dos males, o menor, garoto. Como é, mas você tá louco? Tá no ar, baixa, só, chupla, 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 chupla. É o seguinte, Papito, se você gostar desse quadro, você posta a hashtag não vaza. Se você não gostar desse quadro, você posta a hashtag vaza. Ou seja, na semana que vem pode ter o quadro novamente ou não. E aí, Papito, como é que tá a night hoje? A night tá ótima. Mas tá fácil de pegar as minas hoje ou não? Não tô acompanhado. Tá da sacola. Tá com a beira da sacola. Agora eu vou te dar uma missão, Papito. Você vai ter que escolher a mulher mais bonita com esse palmito. Vem aqui, garota. Estão agora com você, meu amigo. Chupla, baixas horas. Eu posso fazer uma poesia. Você sabe que lá em casa eu tenho um ninho. Eu quero te dar todo o meu amor, Robinho. Não colou. Você é ruim pra casa. Quero que você sinta o meu coração. Seu coração. No pulsar das batidas, eu quero te dar um beijão. Acho que não. Deixa eu te dar um selinho, Robinho. Deixa eu te dar um beijinho. Ô, louco! Dessa vez não rolou. Eu tomei mais um toco. Eu não quero me intrometer na vida alheia. Mas você tomou um toco dessa mina feia. Olha o anão, olha o anão. Olha o anão, mano. Fala aqui no microfone. Meu querido Pedrinho, minha querida Larga Miller, meu querido Chufla. Agora vou te dar o embelezador. Qual que é a bebida, garoto, que mais embeleza as pessoas? Tequila. Eu toquei, eu quero tequila, eu quero tequila. Você vai tomar uma, ele vai tomar outra. Muito bem, qual que é o seu nome, garota? Bianca. Grande Bianca. Vamos tomar uma tequila, garota. Bebeu, garota? Bebi. Tá acostumado a engolir? Agora que vocês já tomaram o embelezador, vou deixá-los a sós. Olha, quando eu vou lá no pasto, a vaca sempre berra. Você olhando desse jeito, parece o planeta Terra. Quando eu me aproximo de você, faz tum-tum meu coração. Você poderia fazer agora um movimento de rotação. Você é muito linda, garota. Acertou ou errou? Acertou! Faz muito tempo que eu não te vejo. Quando eu me aproximo de você, eu sinto a vontade de te dar um beijo. Você sabe que eu não posso rir sem você. Eu não posso rir sem você. Eu não posso rir e eu não posso cantar. Eu estou achando difícil de fazer nada. Vamos lá, vamos lá agora! E agora aqui no Baixas Horas, aquele quadro especial, Dizem que me pareço. Dizem que eu me pareço com o joelho. Dizem que eu me pareço com o Richard, supondo ele ter um acidente de carro. Dizem que eu me pareço com nada. Dizem que eu me pareço com a BP e com a Renan. Dizem que eu me pareço com o cão chupando o mando. Eu me pareço com o Dunga. Mas não é o Dunga da seleção. É o Dunga o anão. Dizem que eu me pareço esquisito. Eu estou no grau. Sei que eu vou te mostrar o... Pão. Ela mesma. A próxima anã. Êêêêêêêê. Muito bem, garot! Como é esse oauto, garota? Daniela. Daniela, você mora aonde, Daniela? Na minha casa. Daj, beleza, entendi. Cê sabe, garota, que o meu amor é muito grande e eu posso te provar. Pra eu ficar na sua altura, eu vou ter que me ajoelhar. Veja! Veja! Tô ficando muito alucinado de tá aqui do seu lado. Não. Quando eu me aproxino. Eu quero te dar um beijo molhado. Yeah, acabou. Mais uma. Beleza, ele não aguenta, garoto. O que o Chupla fez de errado? Ele não botou a capa. Tem que usar a capa. Contra doenças sexualmente transmissíveis. Você consegue dar chute na sua cabeça com os dois pés? Vai, vai, com os dois pés. Vai, vai de novo, vai de novo, vai de novo. E aí, Chep? Se você quiser que o quadro volte na semana que vem, é hashtag não vaza. E se você quiser que o quadro não volte na semana que vem, é hashtag vaza. E aí, já tem que ser uma mulher linda, bonita. Dá só uma olhada aqui, bicho. Olha só. Olha isso aqui, oh. Meu Deus do céu. Você sabe que a missão não é muito essa, mas eu vou te dar uma chance, se... Vai, que nessa festa eu me sinto um percevejo, só de olhar pra sua boca, não quero te dar um beijo, não. Lógico que não. Não, não. Pô, tomei um fora, balanço. Muito bem, garoto, muito bem, garota. Eu avistei de longe a mulher mais linda da festa. É mesmo, champs, e que é yes? Olá, garota. Oi, alô, tudo bem? Bom dia, boa noite. Meu Deus do céu. Onde você tá, garota? Eu sou a Blaine. A mais conhecida como Rasgalapio, Rasgabeiço, como é que é o seu nome? Adma, pagodeira. Meu amor, não consegui dormir direito, por favor, diz que quer voltar pra mim. Adma, meu amor. Oi. Toda vez que eu te vejo, eu fico com asma. Ui. Hoje é o seu dia. Você sabe que aqui tem um coração e ele pertence a você. O povo tá clamando, eles tão torcendo pelo nosso amor e você sabe disso. Muito lindo, eu também torço. O seu hálito vai aumentar ainda mais a minha paixão. Que hálito bonito, que hálito cheiroso. Não chupei bala ainda. Percebi, posso tirar você pra dançar. Calma, sem muita ansiedade. Eu posso fazer uma poesia. Mulher maravilhosa, vê se não enrola. Quero que você pende a minha bola. No pulsar dessa paixão, acelera meu coração. Por isso, Adma, meu amor. Eu te amo. Eu quero que você me dê um beijão. O beijo é bom, ele não pode arder. Por isso, quando você estiver me beijando, tente não me morder. Se eu creio em seu silêncio, Vos olhos estão nois. O esperimento me é perdido. Portanto, eu quero jogar minha chance, Mesmo se, mesmo se... Muito bem, garoto. Fala, mini garoto. E aí, garota. E aí, mini garoto, mini garoto tá bebaço. Larga, Miller, algum conselho pro casal? Pra o sexo oral, só tem que usar um preservativo de aço que pode cortar. Porque tem um dente um pouco afiado. Obrigado, chufla. Obrigado, dragão. Obrigado, larga, Miller. Obrigado, mini garoto. Semana que vem, talvez, estamos de volta com essa turma muito louca. Beijo até a semana que vem, garoto. Se você quiser que esse quadro volte semana que vem, Hashtag não vaza. Se você quer que o quadro não volte, Hashtag vaza. Muito bem. Parabéns, Gussan. Não vaza. Não vaza. A galera fala que eu não pego mulher. Tá aí a prova de que eu pego mulher sim, cara. As sete melhores. É uma atrás da outra, porra. Porra, parabéns. Vejam o que faz um homem sem um quadro fixo. Isso aí é melhor. Se você quiser que vaza, Hashtag vaza. Não vaza e não vaza.